Vivo toda a minha infância, jogado na solidão Sem ninguém do meu lado, pra poder me estender a mão Mesmo sendo solitário, sozinho por esse mundão Nunca me dei por vencido, mesmo sem ter paz no coração Amigos eu fiz, amigos perdi, e foi com o tempo que eu percebi Que a vida não é fácil e tem que ser forte pra no final de tudo tu poder sorrir Mesmo sendo um monstro desacreditado por todos que andam ao meu redor Quando eu trelei o caminho da revolta, rei tudo que eu conquistei foi com meu próprio suor Dei a volta por cima, provei não ser fraco e hoje por todos eu sou respeitado Realizei o meu sonho de ser Hokage no muito além da minha capacidade Eu não dependo de sorte, eu sou meu suporte pra aqueles que tentam me derrubar Eu sempre me levanto diferente dos outros, levanto a cabeça e volto a lutar Se eu não fizer por mim, então me diz o que vai fazer Por isso que hoje, eu não dependo de ninguém Eu prefiro ser quem sou, e superar os meus limites E quem sabe o dia, ser o grande herói de alguém Vive toda minha infância, jogado na solidão Sem ninguém do meu lado, pra poder me estender a mão Mesmo sendo solitário, sozinho por esse mundão Nunca me dê por vencido, mesmo sem ter paz no coração Número 1 Mais uma vez BZA na edição Fui